Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Que Jesus abençoe vocês com muita paz e muita saúde, né, gente? Estamos bem, graças a Deus. Mais um videozinho aqui no canal, gente. Espero que vocês gostem. Se gostou, deixa o like. Se não for inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele comentário, tá certo? Pra fortalecer aqui o nosso cantinho, tá, gente? Então, hoje eu trouxe pra vocês aquela... aquela machichada, gente. É isso aí, pessoal. Você que gosta de machixe, vamos aproveitar essa receita, gente, porque é um dos deuses de dar água na boca. Então, vamos lá, gente, pros nossos ingredientes. Compartilha esse vídeo, tá? Compartilha com seus amigos, com a sua família. E é isso aí, gente. Vamos lá pra mais um vídeo no canal! Na panela, pessoal, vamos colocar um fiozinho de óleo pra dar uma refogadinha no nosso alho, tá, gente? Deixa eu pegar aqui uma colher. Vamos colocar aqui um pouco de alho, né, gente? Porque eu tenho três dentinhos de alho, tá? Deixa eu acender aqui o fogo. Três dentinhos de alho, tá, gente? Olha isso aqui, gente, que coisa linda, pessoal. Olha os nossos ingredientes, como estão lindos, gente. Aqui temos tomatinho cereja, né, pimenta de cheiro, pimentão, cebola branca, né, cebolinha, coentro, carne seca, né, gente? E jabá mesmo, carne de charque, eu não sei como é que vocês conhecem aí, né? Aqui conhecemos como charque ou jabá, né? E tá aqui, gente, cebolinha, verde, coentro, tudo uma maravilha aqui, ó, já tudo cortadinho, tá? Vou deixar aqui reservado. Vamos dar aqui uma douradinha aqui nesse alho, né? Deixa eu dar uma douradinha aqui nesse alho. Né, pessoal? Machixe é muito bom, né, gente? Uma machixada com charque, viu? É muito delicioso, gente. Maravilhoso. Vamos colocar aqui também, ó. A charque, né? E a cebola branca, né, cebolão. Vai dar outra refogadinha aqui, junto com o alho, né? Põe um pouquinho de coentro dentro, mas não tem problema. Tá, pessoal? Vamos dar uma leve refogada aqui, nesses ingredientes, né? Pra ficar só ouro, gente. Olha só. Quem gostar também da quiabada, vai lá no canal, gente. Vem aqui no canal, né, que eu tenho uma receita, tá, gente? De uma quiabada deliciosa. Tá tudo aí explicadinho no canal, tá certo? Só procurar, vai lá no meu canal, vai em vídeos. E vai descendo lá a filhinha dos vídeos, tá, gente? E vocês vão encontrar muitas receitinhas legais, tá? Deliciosa, receitinha da roça, né, nordeste, comidinhas de nordeste e muito mais, tá certo? Eu vou dar um pause aqui, né, pra não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Pronto, gente, olha. Já dei uma refogada aqui, bem bacana aqui, ó, na nossa charque, no alho e na cebola, né? Agora, pessoal, vamos colocar aqui o restante dos ingredientes, ó. Cebolinha verde à vontade, tá? É tudo a gosto, viu, gente? Aí coloquei a quantidade aí que vocês gostarem, tá bom? Coentro, pimentão, pimentinha de cheiro. Olha só, quanto tomatinho cereja, gente, vai dar um molho delicioso, né? Olha só, gente. Olha lá, o galo já começou a cantar. Estava conversando com ele agorinha ali atrás. Por que você não quis cantar hoje? E ele já está ali, ó. Olha lá. Tá vendo? Esse galo. Olha aí, gente, que delícia é esse. Olha só, pessoal, que maravilha, pessoal. Como é que fica ruim, né, gente? Não tem como, né? Olha só que delícia. Agora, meu povo, vamos adicionar aqui uma pitadinha de cominho, tá? Uma pitadinha. Tudo é a gosto, tá, gente? Uma pitadinha de chimichurri, ó. Pitadinha de chimichurri. Uma pitadinha do tempero da Ana Maria Braga. Essas temperas tudo a gosto, tá, gente? Vocês podem colocar, se vocês não tiverem, também não precisa, tá bom? Olha só, colorau, né? Pra dar uma cozinha aqui no nosso machixe. É isso aí? Prontinho. Agora vamos dar mais uma refogada aqui, ó. Pra colocar nosso machixe, tá? Olha só, gente. Aí depois eu vejo, quando eu colocar o machixe e a água, eu vejo se precisa colocar mais colorau ou não. Sal, pessoal, eu não vou colocar, porque o jabá já é salgado, né? Vai soltar bastante sal aqui na nossa receita, né, gente? Olha só, pessoal, que coisa linda. Só assim já daria pra comer, né? Com esse jabá, um cuscuzinho. Eita! É de molhar o bico, hein? Olha pra aí. Que delícia. Deixa eu dar mais uma refogadinha aqui e já volto, tá bom? Pra continuar a nossa receita. Olha aqui, gente. Já tá bem refogado aqui, pessoal. Olha que delícia. Agora eu vou colocar o nosso machixe, né? Bastante, gente. Olha pra isso. Bastante machixe, né? Vai ser uma machixada de verdade, viu, gente? E aí, só pra aí. Que delícia. Olha só, pessoal. Bastante machixe, gente. Tudo cortadinho, né? Já tá tudo cortadinho aqui, ó. O que a gente cortou. Eu e minha mamis, né? A gente já cortou. Desde a hora do almoço. Vou fazer pra janta, tá, gente? Desde a hora do almoço já cortado. Olha, gente. O nome disso aqui chama-se saúde, viu? Olha só. Que maravilha, né? Só que depois ele vai murchar, viu, pessoal? Não fica... Não fica muito assim, não. Depois ele murcha. Olha só. Que maravilha. Agora eu vou colocar a água, né, aqui. Vou colocar aqui na bacia mesmo a água, né? Já tá colocando aqui nele. Olha só. Que maravilha, né? Tem que fazer bastante, né, gente? Porque aqui é bastante gente, né? Então, se fizer pouquinho, não dá. Olha só. Colocar um pouco de água aqui, ó. Olha só. Não precisa colocar também muita água, tá? São mais ou menos aqui, ó. Metade da panela, né? De água. Pra não ficar com muito caldo. Eita, que maravilha. Aí sim. Uma partida. Machi chá, dá pra ir. Olha a machi chá, pessoal. Que delícia. Que panelada, né? Deixar aqui agora, gente. Pegar a tampa dela, deixar aqui cozinhando, né? E quando tiver pronto, gente, eu vou trazer de volta aqui pra vocês verem o resultado da nossa machi chá. Olha só, gente. Que coisa maravilhosa. É o ouro. Só o ouro, gente. Pegar a tampa ali, né? Ó, a tampa aqui, tá certo? Essa tampa foi grande. Mas tem problema não. Vou deixar ela mesmo. Vou deixar aqui cozinhando, gente. E depois eu volto, né? Mostrando o resultado pra vocês. Tá certo? Vamos ver aqui, né, pessoal? Como é que está aqui nossa... Gente do céu. Eu achei que ele ia dar uma murchadinha, mas não deu não, viu? Olha pra aqui. Eita, que panelada de machichada, gente. Olha só. Menino, gente, se vocês pudessem sentir o cheiro que tá aqui, pessoal. Vocês não fazem ideia, não. Tá muito cheiroso. Olha pra isso. Que delícia, gente. Ainda tá durinho ainda, tá? Vai demorar mais um pouquinho, né? Pra ficar pronto. Olha só, gente. Que delícia. Minha boca tá salivando, viu? Olha. Que maravilha. Daqui a pouco ele fica pronto e nós... Mostra mais pra vocês, tá bom? Eita, gente. Olha só. Que maravilha, pessoal. Já tá cozidinho, gente. Olha só, gente. Que delícia, pessoal. Que fica essa machichada, gente. Pega um pratinho aí, amor, por favor. Olha só, gente. Todo inteirinho, ó. Ele não fica... Delido, né? Olha só. Que maravilha. Deixa eu colocar aqui, né? Olha, gente. Como fica bonito no prato. Molhinho. Experimentar, ver se tá no grau, né? Vamos lá experimentar. Agora vamos experimentar, né, gente? A delícia aqui, né? Tá quente, viu? Soprar, né? Com cheiro. Olha só, gente. É bom demais, né? Caldinho. Quente tá, viu? Tá quente, mas tá muito bom, gente. Muito gostoso. Façam que vocês não vão se arrepender, gente. Deixa eu levantar aqui. Tá um pouco escuro. Olha, pessoal. Façam que vocês não vão se arrepender. Porque é muito bom. Olha só. Que delícia. Olha aí, gente. E aí, papis? Tá bom? Rapaz, fizeram aqui uma machichada aqui. Uma machichada. Eu já comi um prato. Cheinho. Coisa que eu nunca comi dois pratos. Mas, dessa vez, eu comi um prato. Cheinho. E... E botei mais outro. Olha, pai. Botei mais outro. Tô terminando aqui. Mas, pensa um negócio gostoso mesmo, hein? E ainda com pimentinha. Mas, rapaz... Chega, tá suada. Olha como a tua. Olha o suor. Ele tá pingando, rapaz. O suor tá pingando. Eu tome. Eu tome. Pensa uma machichada gostosa, pessoal. Você não sabe que é gostoso, não. Mas, aqui, tem aparelho, não. É que é bom demais, viu? Eita. Você vê aí a machichada por aí. E, qualquer coisa que quiser comer aqui mais, gente, pode vir. Que você come a machichada aqui mais, gente. E não é um prato só, não. Você vai comer mais de um prato. Porque, depois que você botar a colher na boca, você não tem vontade de tirar a colher da boca mais não. Porque é cuscuz demais. Olha aí. Eu espero que qualquer um que quiser vim comer, né? E, Liru, tá aqui, gente. Também, escondidinha. Tá aqui, gente. Tá uma delícia. Que eu não quero nem sair da mesa. E já tá no segundo prato também, né, Liru? Vem pra aí, gente. Tá vendo? Que delícia. Eu comi com cuscuz. Agora eu tô comendo um pouquinho sem cuscuz. Tá vendo? E aí? Até o próximo vídeo, né, papi? É, papi, virem e qualquer coisa aí. Você não deixa de... Não deixa aquele like, né? Você não deixa de aplicar. Aplique mesmo que vai sair mais coisa ainda, maior vai ainda. E mais gostosa ainda do que é isso aqui. Porque isso aqui é muito mais. E aí, manhã? É verdade. Tem que aplicar, né, manhã? É mais gostoso, né? Tem que ir aplicar, ó. Aplicar o like, né, manhã? É. Aplicar o like. O sorte, ele tá pingando, olha aí. É brincadeira, é? É porque isso é forte. Rapaz, curar coisa é boa, é boa mesmo. Oxe, eu não dou por outras comidas, não. Quem quiser falar, fale. Mas eu não dou por outras comidas, não. Que é gostosa demais. É saborosa mesmo. A machichada. Pra quem sabe fazer, é bom demais, hum? Hum. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? De mais esse videozinho aqui, simples, que eu trouxe pra vocês, né? Com todo o amor, tá certo? Façam aí, experimente, tá? Você que nunca comeu, né? É muito saboroso, é muito gostoso mesmo. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá? Se gostou, deixa o like, deixa o comentário pra fortalecer aqui. Que eu possa dividir com vocês cada vez mais, né? Videozinho assim como esse. Tá bom, gente? De muitas receitinhas legais. Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau, gente.